Alguns já me ligaram hoje, né, falando com, é, dizendo que sente muito o que ocorreu, que realmente ele chegou ao extremo, né, conversei com o outro vereador aqui na estante, ele disse, olha, vereador, eu acho assim, se ele viu que ele errou, ele devia ser humilde, chega a dizer, ó, eu errei, eu extrapolei, certo, ou foi brincadeira, ou se tava bebendo, ou se não tava, falar a verdade, então ele não falou, então a partir do momento que ele mentiu, momento algum me deu o número e ele me disse onde tava esse cheque que foi dado contra a ordem, ele me ameaçou, e ele só parou depois que o documento foi parar, no gabinete dele, então ele continua mentindo, então em cima de mentira, comigo não cola, tem que ser a verdade.